Tem que chegar na metade da vida dele o mais rápido possível, que aí ele começa a atacar em círculo. Aí, ó. Agora sim. Agora fica fácil de matar ele. Vem cá, meu boss. Opa. Não. Ok, aí. Vem essa partida. Bora lá, pessoal. Já vim aqui mais uma vez. Dessa vez jogando protetor. Estamos de volta, finalmente. Cara, depois dessa treta toda aí, foi difícil, viu? Deixa eu ver. Eu tô pensando em jogar... Ah, e outra coisa. Eu tava jogando em off, tá? Com essa situação toda aí. Eu tava estressado e depressivo aqui. Eu falei, vou ir jogando aqui de boassa e comecei a jogar na dificuldade zero, tá? E aí a gente tá com algumas coisas zupadas aqui no zero, porque acaba que vai liberando item também, tá? Eu tô pensando em fazer... Deixa eu pensar aqui. Barulhento. 30% a mais de inimigos, 50%... Ah, 30% a mais de dano. Menos 3 de coleta ao fim de uma onda. Coleta, ele não quer que a gente pegue. Então, mais inimigos e mais dano. Vamos pegar o barulhento. E aí, eu acho que eu vou pegar a revolver, vai. A revolver é uma arma boa pra eliminar. E eu descobri o seguinte. Basicamente, quanto mais sorte você tiver, melhor o jogo fica. Basicamente, é o status mais roubado desse jogo de longe, tá? De longe mesmo. Acaba que quando você tá com a sorte upada, você melhora a chance dos itens que vêm, das armas que vêm. Melhora também a qualidade dos status. Você melhora tudo, basicamente. Tudo, tudo, tudo. Acho que eu vou focar em dano e sorte aqui. Ou vamos fazer uma coisa meio solta aqui. Vamos fazer uma coisa meio solta aqui, vai. Eu vou pegar o dano. Quero outro revolver. Vou pegar isso aqui. Simbora. Dois revolver, acho que a situação já muda já. Pera aí, que vai ter bem mais inimigos, hein? Vai ser bem complicado nas fases em que tem aqueles monstros que tem bastante armadura. Pera aí. Já tá dando a complicada. Eu preciso de alguma coisa pra dar dano em área. Acho que eu vou pegar um daquele porrete que tem espinhos. Vai ser interessante, hein? Ah, me dá mais um nível. Não vou conseguir pegar. Ok, ok. Vamos pegar mais... Pô, 6% de velocidade. Pode ser. Mais um revólver é bom. Essa tábua aqui também seria interessante, hein? Mais um revólver. Pode ser também. Recuperação de PV, corpo a corpo, coleta. Negativo. Então tudo isso aqui que eu pegar já tá valendo. Dano corpo a corpo e dano elemental. Dá pra perder um de recuperação de PV? Eu não sei. Não vou travar esse aqui não, vai. Vamos embora. Eu vou pegar só os revolvinhos mesmo. Pera aí. Talvez fosse interessante eu jogar essa run aqui com alguma arma melee, né? Melee causa dano em área. Esse revólver é bom, causa dano, ataca de longe. Porém, só acerta um inimigo. Tem esse ponto negativo. Lembrando que, galerinha, eu acabei, depois dessa treta toda aí que rolou de ter perdido o canal, eu acabei perdendo de vez. Foi o canal de Airsoft, tá? Vou deixar na descrição aí pra vocês o link. Eu criei outro, chama JVRsoft. E, cara, o canal que a gente tava crescendo tava até bem. Tinha vídeo lá com mais de 3 mil visualizações em, assim, 3 semanas. Isso é muito bom. Vamos pegar mais dano. Vou pegar PV máximo, vai. Então eu acabei criando outro caso, se vocês tenham interesse. Vou deixar o link aí na descrição. Dá uma passadinha lá. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui também, tá? Deixa o like e já se inscreve aí. Comenta o que vocês acharam do vídeo, que já ajuda pra caramba. Vamos pegar uma turret. Sorte, minas, alcance. Gostei. Eu, tudo coisa boa. Bozucão ali vai ser bom também. Bozucão vai dar pra segurar bastante inimigo. Ok. Atira. Eu tenho que melhorar essa recarga dele, hein? Acho que a gente pode focar em velocidade de ataque com essa arma. Vou fazer o seguinte. Vou sair catando os melhores status. Vou fazer uma coisa diferente do que eu tava fazendo. Tá funcionando. Pegar sorte e um status só fosse bom pro personagem. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou sempre tentar pegar o melhor status possível. Com exceção da sorte. Se tiver sorte, é garantido que a gente pega sorte. A não ser que a gente precise muito de outra coisa. Ok. Vamos pegar o bazucão. Pode roletar isso aqui. Mais um revólver. Perfeito. Nós vamos sempre... Isso tô falando nos status, tá? A de arma eu não vou mexer muito, não. As armas eu vou escolher, basicamente. Mas se vier sorte, a gente pega sorte garantido. Peraí. Já foi um nível. Eu tô achando que vai dar dois níveis, hein? Pela quantidade de inimigo aqui. Se a gente conseguir eliminar um bocado de uma vez. Na verdade, se a gente conseguir coletar o XP, né? Não é nem eliminar eles. Ó, dois níveis. Gostei. Vamos ver se dá pra pegar mais um. Ok. Dois níveis. Perfeito. 190 de gold. Dano de longo alcance? Pode ser. 12% de dano. Gostei. Mais um revólver. 30%. Vou pegar mais sorte primeiro. Aqui, pronto. Tá. Tem duas pistolinhas boas. Vou mesclar dois desse, então. Vamos pegar essa primeiro. E aí eu me lasquei porque não dá pra pegar outro. Tá bom. Vamos travar um desse. Sorte a gente quer. Dá de longo alcance. Percar alcance. Dá pra perder... Não, alcance não é bom a gente perder, não. Vamos manter o alcance, vai. Vamos ver se a gente consegue pegar uns dois níveis, pelo menos, essa run aqui. Vamos ver. Nós estamos na sexta... O bom dessa jogar no zero é que você não precisa preocupar com aquelas ondas que tem os boss e nem as waves de inimigo. Isso aí é bom pro caramba. Tá, já tem um nível, uma caixa. E eu tô achando que não vai dar dois níveis, hein? Tô achando que não vai dar dois níveis. Ou será que vai? Não, não vai não. Tá faltando muita coisa. Tá, faltou um bocado. E é interessante que a coleta negativa tá reduzindo ali, meu XP. Vamos reciclar isso aqui. Vou pegar sorte. Esse tomatinho aqui era bom, hein? Só que eu não tenho nada de recuperação, então acho que ele não vale a pena. Vamos pegar a Revar Vim. Sorte. Vou pegar esse aqui. Bazucão. Vamos fazer o seguinte. Vamos mesclar esses dois. Bazucão. E vou travar esse. Vai, gostei. Já dá pra transformar essa bazuca numa roxinha, hein? Mas eu vou querer manter dois de explosão por enquanto. Porque acaba que a gente não consegue causar mais dano em área, hein? Bazucão é sempre bom. Pera aí. Tá, o primeiro nível já foi. Sobe um pouco. Tá, vai dar dois níveis, hein? A gente tem que pegar, na verdade, bem mais. Porque aquela coleta negativa, ela vai reduzir. A coleta negativa, ela vai reduzir. Então, se você pegar dois níveis certinho, você vai pegar só um. Porque, se eu não me engano, ela deu uma reduzida. Ó lá. Ela deu uma reduzida na barrinha. Ok. Ah, vamos pegar. Na verdade, acho que pra esse funcionário a gente tem que começar a pegar um pouquinho de coleta, hein? Mas eu já vou pegar a chance crítica aqui. 10 de coleta, perfeito. Vamos mesclar dois desse. Vou pegar esse. Esse aqui vai dar chance crítica também. A gente vai mesclar esses. E pega uma pistolinha. Esse item aqui foi um dos que eu liberei, ó. Você diminui a velocidade dos inimigos e diminui a sua. Mas você acaba diminuindo mais deles. Então, é interessante. E vou travar o macaquinho fofinho. Um chance de recuperar pra poder coletar o material. Isso aqui é bom. Ok. Vai ser isso. Vai ser isso. Pera aí. É, o bazucão é bom pra quando tem mais inimigos, menos. Esse causa dano em área. Interessante ter pelo menos um. O que agora? E aí explode o bocado de uma vez. Pera aí. 27 segundinhos. Uma caixa. Um nível. Eu tenho que pegar mais um bocadão aqui pra gente não tomar muita negativa aqui, hein. Pera aí. Ai, 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 ai. Pronto. Nossa. Mas passou bem em cima de mim também. Nossa, mas eu tomei o tapa ainda. Tá, o primeiro nível tá garantido pelo menos. Não vai reduzir muito a lei, não. Eu espero. Tá, não reduziu muito. Tá de boas. Ah, mais inimigos? Por que não? Vamos. Já estamos no embalo mesmo. Vamos pegar a coleta. Um bazucão bom, hein. A questão é, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Só se eu me desfazer disso aqui. Vou pegar um desse. Eu mesco os dois. Mais um bazucão. Vamos pegar o macaquinho. Vou juntar esses dois e fazer um lendário. Vamos pegar esse azulzinho. E travou. Não, vou travar não, vai. Vem embora. Pera aí. Ok. É, acho que ele foi uma troca boa. O primeiro nível já tá aí também. Estamos de boas. Eu acho que a gente tá precisando de mais sorte também pra começar a vir umas paradas bem legal. Vamos coletar isso aqui. Um pouquinho mais de sorte ia fazer bem aqui. Nível... Estamos na onda 9 já. Acho que vai dar dois níveis e vai sobrar uma boa gordurinha pra gente ficar de boas. Pronto. Dois níveis. Ai, ai, ai. Tá acumulando muito inimigo aqui, velho. Que isso? Dez um pouco. P aqui pra ser... Aqui, ó. Pra ser coletado, mas eu não consigo chegar a pé. Vamos quebrar essa árvore e vem baú. Tem outra árvore aqui também. Nossa. Costou muito em mim ali. Ok. Dois níveis e 572. Vamos pegar a velocidade de ataque. Sorte, obviamente. Pistolinha metralhadora, no caso comum. Que não. Vamos pegar só o macaquinho. Espada. A gente não quer espada, não. Vamos pegar o cofrinho e olha os alienígenas. Caramba. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom também. É bom. Velocidade de ataque... Perco dois de recuperação de PV. Isso aqui é bom. É, é bom. Isso aqui também é bom. Isso aqui também é bom. Só que eu não consigo pegar isso aqui tudo. Vou pegar esses dois. E deixo esses aqui ao esmo. Vou pegar eles não. Ok. Opa. O grandão pulando. Ó. Dropou uma árvore. Vamos ver se a gente pega um bauzinho. Sobe um pouco. Tá 34 segundinhos. Tem uma caixa aqui. A gente tá com a gordurinha ali de XP. Eu tô preocupado é de tomar um tapa. Porque esses grandão aqui, esse tá pulando muito em cima de mim. E eu tô sentindo que um tapinho que eu tomar vai doer. Vai doer muito. Tá bom. Dois níveis e uma caixa. Perfeito. Vou roletar isso aqui. Não precisa. Eu vou pegar a armadura, hein. Armadura é uma boa. Mais sorte. Sempre. Ahn... Causar dano com os olhos alienígenas é bom. Não quero nada disso aqui, não. Mais XP a gente quer. Macaquinho a gente quer. Esse crítico e perdão de armadura, não. Vamos pegar mais dano, talvez. Reduzir um pouquinho de alcance. Dá pra fazer isso. Isso aqui vai aumentar mais ainda os inimigos, hein. Dá pra fazer. E... Mais dano. Tá bom. Gostei. Vou começar a trocar uns itens depois também. Esses itens azulzinhos, se vier alguma coisa muito melhor, eu já vou começar a me livrar deles. O que vai ser interessante. O que vai ser interessante. Pera aí. Ai. Vem pra cá. Pelo que eu tô vendo, já tá difícil até de pegar o primeiro nível aqui já. 30 segundos e não consegui ainda. Uma caixa, tá bom? Vou coletar esse aqui, ó. 25 segundinhos. Tá. Tem outra caixa ali. Pera aí. Ok. 370 de gold já. Se eu conseguir pegar um pouquinho a mais aqui, antes de acabar. Achei que eu vou perder um bocado bom dessa barra de XP ali agora. Tá. O pay. Mas foi o suficiente. Vou reciclar isso aqui. Isso aqui a gente não quer também. 12% de velocidade é bom. Ah. Sorte, obviamente. E aí, agora é o seguinte. O que eu posso trocar por essa aqui? Isso aqui a gente vai pegar. Aumenta dano garantido. Agora, eu acho que eu vou trocar essa pistolinha, hein. Troca a pistolinha. Pega um revólver roxo. A gente tem a chance de fazer outro desse lendário. Ah. Eu não sei se compensa a gente pegar esse aqui, não. Deixa isso aí aí. Tá. Isso aqui a gente quer. Isso aqui a gente quer. Isso aqui a gente quer. Mas eu tô sentindo que eu vou me arrepender. Isso aqui a gente quer. Mais coleta também é bom, vai. Reduzir um pouco essa redução de barrinha aí. Quanto mais inimigo aqui, vão me colocando mais. Até onde o personagem ia aguentando. Pera aí. Com os aumentos de XP também vai ser interessante. Então, eu só tenho que tomar cuidado com esses grandões aqui, velho. Esses aqui sim podem me causar problema. Desce um pouco. Vem pra cá. Pera aí. Opa. Desviei. Vou evitar de ficar muito perto desses grandões. Porque, ó lá. Se eles deram um dash muito rápido em cima de mim, eu tô mudando. Não tem nem o que fazer. Ai. Nossa, foi metade da barrinha. Era o que eu tava falando. Vou pegar esses consumíveis aqui. O primeiro nível já foi. Pelo que eu tô vendo, vai ser só o primeiro nível mesmo. Vou pegar um bocadinho bom pra não ter perigo de perder muito da barrinha aqui. Vamos pegar a coleta. Com esse dinheiro, vou aumentar a quantidade de inimigo. Mais sorte. A turret é bom. Revolvinho comum não dá pra pegar. Salsicha dá. Esse item aqui que eu tinha liberado, ele é perfeito. 1% de velocidade de ataque por cada inimigo vivo. Ainda mais que tem mais inimigo ainda aí, que o trem vai ficar bom. Então, isso aqui a gente quer. Hum... Então, vamos roletar mais uma, vai. Trigo. Dando corpo a corpo, langa alcance, coleta e dano elemental. Gostei. Isso aqui a gente quer também. Preço dos itens. E aumentar mais ainda os inimigos. Eu tô vendo que eu vou me lascar nisso aqui. Tá bom. Não tem problema. Mas o apoio da comunidade ali, quanto mais inimigo, mais velocidade de ataque a gente tem. Vai ser perfeito. Pera aí. É bom que nessa fase aqui, eu acho que não tem nenhum bicho que dá dash. Só os que ataca de longe. Então, em quesito segurança, fica bem mais de boas pra gente não tomar os dashes e sobreviver. Nossa, eu ainda passei em cima do bicho. Meu amigo. Ó, o primeiro nível já foi. 25 segundinhos. Opa. Oi. Sabe que eu falei que não tinha bicho que dava dash? Caramba. Eu tenho que me afastar desses grandão. Não tem como. Não quero ficar perdendo nem desvias. 5 segundos. Só preciso sobreviver 5 segundinhos. Vai. Tá bom. Perfeito. 1 nível. Já tá bom. Vamos pegar armadura. Vai. Não quero essa armadura negativa, não. Apoia a comunidade, a gente já vai pegar garantido. Vou pegar esse aqui também. Vamos pegar isso aqui também. Eu não sei se eu vou guardar esse aqui, não. Ah, eu vou travar. Vai. Já que é pra me lascar mesmo, vou me lascar com estilo. Vou travar esse revolvinho aqui também, que a gente já faz 2 roxinho e faz 2 lendário. Ok. Tá. Essa fase aqui, eu acho que vai ser tranquila. Eu acho que vai ser tranquila. Acho que não vai ter muito perigo, não. Pera aí. Nossa, eu ainda tomei o dano aqui. Eu literalmente pulei em cima do dano. Vem pra cá. Ai. Ok. 162. Nossa. Tapinha doído. Ai, 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 ai. Vem pra cá. Desvia. Desviei também. Cara, olha a quantidade de inimigo que tá aqui. What the fuck? Tem uma árvore, vai. Achei que ia ter baú. Não tem. 5 segundinhos. Nossa, eu ainda tomei o dano de novo. Ok. Peguei uma gordurinha boa também ali. Ah, vamos pegar dano de longo alcance. Velocidade de ataque, vai. Revolving tá aqui. 6% de dano. Perguntei um pouquinho de engenharia, pode ser. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou me lascar. Velocidade de ataque, alcance, dano elemental. Perguntei um pouquinho de engenharia, vai. Vou travar esse aqui também. Mais inimigo ainda. XP a gente quer também. Mais inimigo ainda. É. O apoio à comunidade vai ter que funcionar bem. Tá funcionando até. Tá atacando bem rápido. Gostei da ideia. Só que eu tenho que garantir também que eu tenho dano suficiente pra lidar com eles. Porque se acumular demais... Nossa, eu ainda passei em cima do dano. Se acumular demais, aí eu tô lascado. Do jeito que tá aqui, eu não tô tendo nem pra onde correr. Pera aí. Eu tenho que ir atrás dessas comidinhas aqui no chão pra poder recuperar essa vida agora. Coleto isso aqui também. O primeiro nível já foi. 14 segundinhos. Vou pegar uma gordurinha boa aqui. Nossa, também. Eu não consigo subir. Não dá pra subir no mapa. Aqui a comida. Tá bom. 565. O nível é uma caixa. Não quero isso aqui. Pode reciclar. Sorte. Obviamente. Mais XP. Mais inimigo. Mais inimigo ainda. Ai, ai. Renova. Robôzinho é uma boa. Alcance de coleta a gente quer também. Mais materiais. Vou perder um pouquinho de dano. Pode ser. É isso. Ok. Eu tenho que eliminar esses bichos karaokento aqui. Eles bufam muito os inimigos. Tá bom. Mas tá dando pra sobreviver até. Nesse sentido, tamo tranquilo. Quebrei a árvore. Mas é o seguinte. Eu vou ficar movimentando que se tiver algum bicho que dá dash aí e aparecer do nada, eu já tô tranquilo. Nossa, a velocidade tá bem alta também, hein. Primeira caixa já foi. Olha a quantidade de inimigo que tá aqui. Nossa senhora. Era disso aqui que eu tava falando, ó. Começar a rodar o mapa e eu não consigo passar aqui. Coleta essa vida. Ai, 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 ai. Nossa. Pera aí. Passei em cima dele ainda. 2, 1. Ok. Dois níveis, uma caixa. 572. Mais inimigos ainda. Eu tô lascado. Vamos pegar a coleta. Vamos pegar dano. Alcance de coleta. Vamos pegar esse do material que também é bom. Bazucão. Gostei. Vamos pegar salsicha. Mais inimigo ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver. 110% a mais inimigos. Meu amigo. 8% de coleta. Nossa, eu tinha que ter pegado isso aqui no início. Perfeito. Chance crítica. Chance de recuperar um DPV e eliminar inimigo com crítico. Gostei. Chance crítica tá em 7%. Então, alguma chance a gente tem. Eu vou tentar ficar parado, vai. A gente tá sempre atacando. É, não dá pra ficar parado com esses bichinhos aqui, não. Pera aí. Eles vão acumulando velocidade. Nossa, eu ainda tomei. Mas seguinte, vamos rodar o mapa. Tomei de novo. A gente vai rodando o mapa e eu vou tentar ir sobrevivendo aqui e coletando XP ao mesmo tempo. Não dá pra passar aqui porque esse tanto de bicho. Vou ter que voltar. Ok. Agora dá pra dar a volta. Pera aí. Não dá pra passar. Explode. Explodiu. Recupera a vida. Ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Vem pra cá. Ok, passei. Caramba, eu nem enxerguei nada. Só passei. Área de explosão é bom. Sorte a gente quer. Esse item que a gente precisa. Esse item a gente quer. Isso aqui a gente quer. Sofá. Dois de recuperação de PV por um de velocidade negativa permanente que eu tenho. Eu vou ter menos 28 de recuperação de PV. Não dá. Se bem que eu vou ter dois de recuperação de PV porque aí vai ficar negativo, né? Tenho 14, vai ter menos 15. Esses dois aqui vai combar bem. Vai combar muito bem. Vou pegar esses dois aqui primeiro. Deixa eu ver o sofá. Dois de recuperação de PV, exatamente. Ai, caramba. Isso aqui vai dar ruim. Tá. Pior que essas criaturas aqui, eu tenho que mudar a direção que eu tô andando a cada dois segundos. Porque eles vão andando, andando, andando e dá um dash do nada. Primeiro nível já foi. Dá pra passar aqui agora. Pera aí. Tem que eliminar os caras ao quento. Esses bichinhos com essas bolhas aí. Porque eles bufam muito. Os coleguinhas do lado deles. Aqui para a vida. Ok. Agora eu posso começar a considerar a possibilidade de perder bastante velocidade de movimento, hein? Porque com o sofá... Não sei se dá também. É, não sei. Ai, caramba. Três segundinhos, vai. É só sobreviver. Tamo de boas. Dois níveis, uma caixa. 765 de gold. Perfeito. Pode reciclar isso aqui. 20 de sorte. A gente tem 100 de sorte agora. Mais coleta é bom. Ahn... Eu vou pegar isso aqui, mas eu acho que eu vou me arrepender. Vou ganhar velocidade de ataque quando eu tiver imóvel. Tá bom. Dano, roubo de vida. Deixa eu... Nada disso eu quero. Anulo o dano é bom. Isso aqui é 2 velocidade é bom. Mais XP a gente quer. Eu não posso trocar uma dessa aqui pra uma dessa aqui. Não dá. Ok. Isso aqui dá. Vou travar isso aqui. A próxima eu faço mais uma lendária revolver e pego uma daquela boa. Vou tentar ficar parado, vai. Vamos ver se vai dar. Vou ficar parado até que dê. Quando não der mais pra ficar parado e a gente movimenta. É, com um bonuzinho de... Opa. Aí não dá. Fazer o seguinte. Eu vou movimentar assim, aos pouquinhos. E a gente consegue ir trocando a velocidade de ataque e ir atacando. Pera aí. Até porque não vai adiantar a gente sair só andando aí porque vai perder muito buff. E nós não vamos andar tão rápido assim também. Então, pera aí. Coleta isso aqui também. Ai, caramba. 5, 4, 3, 2. Dá mais um nível? Não foi. Tá bom. 1.37 de gold. Cara, isso é muito bom. Vamos pegar isso aqui. Vamos mesclar esses dois. Pega a pistolinha. Mais XP. Armadura. Ahn... O alcance de coleta é sempre bom. Coleta mais uma vez, vai. Deixa eu ver. Eu vou travar esse carinha. Vou pegar o macaquinho. Recuperação de PV. Vou aumentar mais ainda a recuperação de PV. Eu tô com 34 de recuperação de PV agora que eu percebi. Tá bom. Onda 20. Já chegou no boss já. Anulou. Anulado. Tem que chegar na metade da vida dele o mais rápido possível. Que aí ele começa a atacar em círculo. Aí, ó. Agora sim. Agora fica fácil de matar ele. Vem cá, meu boss. Opa. Não. Ok. Aí. Vem essa partida. Tá bom. E a gente liberou. Os inimigos têm 20% de chance de explosir, causando 32. Caio porcentagem de dano melee. De dano a morrer. E eu perco 2 de coleta. Perfeito. Rasgar a extraçalhar. Gostei. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Acabou ficando um pouquinho longo demais. Mas a gente liberou mais um aqui. E aí eu vou fazer assim, tá? Nós vamos seguir essa série aqui. Liberando na dificuldade zero. Depois a gente faz a série inteira. Liberando na dificuldade um. E assim por diante, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou me indo. Fica aquele abraço. E tchau, tchau.